Muito bem, eu estou aqui no Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus E aqui comigo mais uma pessoa que vai nos contar o seu testemunho forte de fé Qual o nome da senhora? Natiula A senhora está vindo de onde? Eu estou vindo da sede nacional Sede nacional de Belo Horizonte Sim Conta aqui pra gente o testemunho forte de fé que a senhora alcançou no santuário Através de colocar um voto no altar O que Deus fez na sua vida? Olha, ele operou no meu pé Que eu não podia usar sapato, que doía Aí o bispo Eito me deu um sabonete pra me lavar os pés Até terminar E aí, pela glória de Deus, eu hoje posso pôr o sapato no pé E a senhora estava me falando que, além da senhora receber esse sabonete espiritualizado pra lavar os pés A senhora ainda fez um voto, não é verdade? Fiz um voto E a senhora estava com essas dores? Antes de fazer o voto, a senhora estava sentindo essas dores? Como que era? Não podia pôr o sapato no pé, porque doía Aí eu tinha que pôr chinelo ou então uma sandália, mas mesmo assim doía Sentia muita dor? Tinha dia que a senhora não conseguia nem colocar o pé no chão? Não Mas graças a Deus Através do voto que gera milagre, né? Então eu recebi essa benção de Deus E hoje eu dou glória a Deus por isso E o que a senhora tinha no pé mesmo? A senhora estava me falando que era... Joanete Joanete, né? Mais ou menos quantos anos? Quanto tempo a senhora ficou com isso? Ah, tinha um tempão Mais ou menos quanto tempo? Ah, acho que um ano Um ano e meio Por aí Por aí um ano e meio, né? A senhora ficou sentindo essas dores, sofrendo Poderia... Não podia, né? Colocar o pé no chão Era feio, né? Feio demais A gente peleia pra poder pôr o sapato no pé E... Prejudicava muito Sandália Prejudicava Nossa, mas graças a Deus A senhora fez o sacrifício Mostra aqui o pé dela Ela estava com o pé antes Não estava assim como está hoje, né? Não Machucado, ferido Como que estava? Aquele que era um som grande Aham E era feio demais Nossa Eu tinha vergonha Hoje não tem, não? Não conseguia nem pôr o pé no chão? Não Hoje só consegue? Hoje consigo Então dá um pulo aí pra gente ver Olha, maravilha Glória a Deus Glória a Deus que hoje Deus, cada dia que passa Deus está fortalecendo O que a senhora fala pra essa pessoa Que está te assistindo e te ouvindo agora? Que vem pro monte Faz um sacrifício Vem pro monte Porque aqui é o lugar da vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dá o brado de vitória Diga E aí Eu sou o milagre de Jesus Sou o milagre de Jesus O milagre O milagre de Jesus Eu sou o milagre de Jesus Sou o milagre de Jesus O milagre, o milagre de Jesus Sou o milagre de Jesus Eu sou o milagre de Jesus O milagre de Jesus